Como te sentes tu? A vitrine és tu? A nossa relação não durou Tu dizes que o culpado fui eu Mas ouve lá, espera lá Agora deixa-me falar Eu sei que fui fraco e caí muito baixo Em vez de amor te fiz passar o mal bocado Pode parecer hipocrisia Mas eu te amo Mas tu me aguaste tanto Me traíste muito O teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo Deito o teu veneno Agora diz-me algo Como te sentes tu? A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Agora és tu Que estás na minha posição Quando saíste com a Neuza Dizeste que era o primeiro E o último E o último Depois curtiste com aquele Cujo nome Prefiro Nem citar Fizeste muitas porcarias Fui fiel Até um dia Porro sou eu Pois mesmo assim Eu te amo Mas tu me aguaste tanto Me traíste muito O teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo Deito o teu veneno Agora diz-me algo Como te sentes tu? A vitrine és tu A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Agora és tu Agora és tu Agora és tu Que estás na minha posição Como te sentes tu? A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Agora és tu Que estás na minha posição Quando saíste com a Neuza Disseste que era o primeiro E o último Depois curtiste com aquele Cujo nome Prefiro nem citar Fizeste muitas porcarias Fui fiel Até um dia Porro sou eu Pois mesmo assim Eu te amo Mas tu me aguaste tanto Me traíste muito O teu amor foi falso O teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo Dei-te o teu veneno Agora diz-me algo Como te sentes tu A vitrine és tu A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Se extraída também Se extraída também Agora és tu Que estás na minha posição Como te sentes tu A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Agora és tu Que estás na minha posição Oh, 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 oh Como te sentes tu A vitrine és tu Agora sou eu quem Diz que foi só uma curtição Diz-me se sabe bem Se extraída também Agora és tu Que estás na minha posição